De emoção, se faz canção, se faz escola, da tua fé, caô, 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 justiça. Que a justiça seja sempre a nossa voz. Canta, Keila Regina! A escola da emoção, fecha a toga da justiça. Podem me julgar, falar o que quiser. De luta em King, Mandela, inspiração. Respeite o meu, da tua fé. A escola da emoção, fecha a toga da justiça. Podem me julgar, falar o que quiser. De luta em King, Mandela, inspiração. Respeite o meu, da tua fé. Foi o caos. O caos imperava, ó dor e infilemente. É olho por olho, é dente por dente. Meu povo, tá sofrendo mil anos ou mais. Qual será a receita da paz? Qual será a receita da paz? O julgamento, talhou mandamentos. Teus olhos enxergam e fingem não ver. Em nome da fé, pegou sem saber. Com a benção do pai, sou igual a você. Obani, checa, ô xangô. Clamei ao rei de Oió, justiça. A intolerância que assombra a nossa luz. Chorou Maria aos pés da Santa Cruz. Obani, checa, ô xangô. Clamei ao rei de Oió, justiça. A intolerância que assombra a nossa luz. Chorou Maria aos pés da Santa Cruz. Ô mulher, ô mulher, templo sagrado pra se admirar. Sublime e é orgulho em toda fama de amar. A liberdade é nossa voz, é resistência. Chega de ódio, de tanta violência. Bata seu tambor. Respeite a minha fé, reza pra quem é de aleluia ou pra quem é do axé. A tua fé, poder do povo preto está presente em nós. Imaginalizados e escuridos. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça. A justiça em todo lugar. Se liga aí! Vai! Pensando que tá bom que a chapa vai esquentar. Alô, meu tatuabé! A escola da emoção. Veste a toga da justiça. Podem me julgar, falar o que quiser. De Luther King e Mandela. Inspiração, respeite o meu. Tá tua fé. A escola da emoção. Veste a toga da justiça. Podem me julgar, falar o que quiser. De Luther King e Mandela. A inspiração, respeite o meu. Tá tua fé. Oi, o caos. O caos inteirava, ó cloro e clemente. É ouro por olho, é dente por dente. Meu povo, tá sofrendo mil anos ou mais. Qual será? Qual será? Qual será a receita da paz? Qual será a receita da paz? O julgamento, tá meu mandamento. Os olhos enxergam e fingem não ver. Em nome da fé, pegou sem saber. Com a bênção do pai, sou igual a você. Rodale e checa, ô xambo. Clamei ao beijo, ó ió justiça. A intolerância que assombra a nossa luz. Chorou Maria aos pés da Santa Cruz. Rodale e checa, ô xambo. Clamei ao beijo, ó ió justiça. A intolerância que assombra a nossa luz. Chorou Maria aos pés da Santa Cruz. Flor mulher, flor mulher, tempo sagrado pra se admirar. Sublime é orgulho em toda forma de amar. A liberdade é nossa voz, é resistência. Chega de ódio, de tanta violência. Bate aí, bate aí. Bata seu tambor. Respeite a minha fé. Reza pra quem é de aleluia. Ou pra quem é do axé. Tá do a ver. Poder no povo preto está presente em nós. Marginalizados, excluídos. Que a justiça seja sempre a nossa voz. A escola da emoção, preste a toa da justiça. Podem me julgar, falar o que quiser. De Luther King e Mandela, inspiração. Respeite o meu, tá do a pé. A escola da emoção, preste a toa da justiça. Podem me julgar, falar o que quiser. De Luther King e Mandela, inspiração. Respeite o meu, tá do a pé. Olho o caos. O caos imperágua, ó dor e cremente. É olho por olho, é dente por dente. Meu povo, tá sofrendo mil anos ou mais. Qual será a receita da paz? Qual será a receita da paz? O julgamento, talheu mandamentos. Meus olhos enxergam, me fingem não ver. Reino de a fé, ver vocês, salve-nos. Com a bênção do Pai, sou igual a você. Roba-me, chega, ô. Chambo, claneia o Rei de olhar. Justiça, a intolerância que assombra a nossa luz. Soromaria aos pés da Santa Cruz. Roba-me, chega, ô. Chango, claneia o Rei de olhar. Justiça, a intolerância que assombra a nossa luz. Soromaria aos pés da Santa Cruz. Flor, mulher. Flor, mulher. Tempo sagrado pra se atimeirar. Sublime é. Orgulhadora forma de amar. A liberdade é nossa, a voz é resistência. Chega de ódio, de tanta violência. Guarda seu tambor. Respeite a minha fé. É agora a comunidade. Reza pra quem é de aleluia. Que é também a da tua fé. Pra quem é tua fé. Da tua fé. Poder do povo preto está presente em nós. Marginalizados, excluídos. Que a justiça seja sempre a nossa voz. A escola de emoção. Nesta torna da justiça. Podem me julgar. Falar o que quiser. Digo The King e Mandela. Inspiração. Muito obrigado, meus queridos presidentes. A escola de emoção. Nesta torna da justiça. Podem me julgar. Falar o que quiser. Digo The King e Mandela. Inspiração. Respeite o meu. Tá tua fé. Begada de africano, hein?